Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou com esse notebook que quebrou aqui, vocês podem notar aí, quebrou aqui a dobradiça dele, saiu, quebrou carcaça e tudo mais. O cliente trouxe para mim, falou que ele estava beleza, estava funcionando, porém sofreu uma queda. Inclusive eu tenho até que verificar se não afetou mais alguma coisa, tipo o HD, essas coisas assim. Não sei se ele chegou a ligar depois da queda, esse notebook, mas ficou assim. O problema é o seguinte, quando a gente deixa assim, com o passar do tempo, ele vai só piorando e aí ele quebra mais ainda. Então aqui realmente precisa de fazer aqui um ajuste, um reparo aqui da carcaça. Eu já mostrei já, já tenho vídeos aí no canal, mostrando como é que eu faço esse tipo de reparo. Mas como já tem um bom tempo que eu fiz o vídeo, eu vou fazer mais esse aqui, para poder mostrar para vocês como é que eu faço esses reparos na carcaça. Vamos torcer que dê tudo certo. Antes eu vou fazer a filmagem, para mostrar para vocês como é que ficou aqui, como é que está, está bem ruim. Já subiu aqui, subiu, está para cima. Então realmente, se ficasse usando assim, daqui a pouco ia quebrar essa parte, ia estragar bastante coisa. E aqui geralmente ainda passa cabos. Se não for o cabo da tela, do cabo flat, pode ser o cabo da antena Wi-Fi. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a desmontagem. Vamos ter que desmontar ele por completo, para poder ficar mais fácil, para a gente resolver esse problema. Vou fazer a desmontagem e já volto. Bom, está aí, fiz a desmontagem do notebook completa. Precisa ser completa, porque a gente tem que ter acesso a essa parte aqui inteira. É um pouco trabalhoso, mas é isso aí. Vocês podem ver que aqui, na dobradiça, quebrou a haste também ali. Está vendo? A haste está quebrada, isso não é um bom sinal. Isso, na verdade, é um péssimo sinal. O ideal seria que essa haste tivesse belezinha. Então aqui, é... Ah, outra coisa aqui, antes que eu me esqueça, olha aqui, está quebrando também. Já informei isso para o cliente, falei para ele, olha, a gente pode até tentar, mas o ideal seria a gente trocar essa haste inteira. Porém, como eu também não tenho essa haste, ele também está precisando bastante desse notebook, ele falou que eu posso tentar fazer aqui essa adaptação. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, foi onde eu falei que passava o cabo, o Wi-Fi. Então, com o tempo, ele vai rebentando esse cabo e afeta outras coisas. Como aqui já está quebrado, pessoal, essa parte aqui, ela vai funcionar apenas para apoiar, como uma forma de apoio. Por que eu falo apoiar? Geralmente, essas dobradiças, elas são firmes, tá? Você pega aqui, você não consegue abrir e fechar elas. É muito difícil. Olha só, com a mão aqui, está complicadíssimo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vocês estão vendo esse parafuso que tem aqui, ó? Nós vamos afrouxar esse parafuso, tá? E aí, essa tela, para ela não ficar muito bamba, quando você colocar ela não ficar muito bamba, a gente vai manter essa parte aqui um pouco mais firme, tá? Então, o que acontece? Ele não vai ficar tão bambu assim. Porque se afrouxar demais, realmente, quando você colocar ela em um certo ponto, ela desce. Ou se você abrir ela demais, ela desce para lá também, tá bom? Então, é isso. Eu vou preparar essa câmera de uma forma que vai dar para vocês verem todo o reparo aqui. E aí, eu volto e a gente vai fazer esse reparo juntos. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a parte aqui da dobradiça e tirar os parafusos dela. Como que eu faço? Eu pego aqui um alicate, tá? Põe aqui. Eu gosto de pegar com essa mão aqui. E aí, eu vou desparafusar aqui, né? Agora aí vem uma dica bacana. Vocês estão vendo que, geralmente, aqui, ó, ele fica assim, desse lado aqui, né? Essa parte aqui fica assim. Vocês viram que até que na hora que eu tirei, saiu assim. Aqui eu inverto, tá? Eu inverto a posição. Por quê? Porque eu, fazendo alguns testes, eu percebi que quando a gente coloca ela invertida, ela segura mais, fica mais firme. Isso aí só com o tempo que eu fui aprender, tá? Então, vamos lá. Vamos parafusar aqui de volta. Aí você vai parafusar ela. Você não vai parafusar só um pouquinho. Você vai parafusar ela, não sei se está focando aí. Até o parafuso realmente ficar rente aqui, ó. Tá? Porque quando a gente vai colocar ela aqui depois, afirmar ela. Se você deixar o parafuso só um pouquinho parafusado, o que que acontece? Aqui dentro vai entrar o plástico. E depois, quando você for apertar o parafuso, você nunca vai conseguir apertar esse parafuso. E acaba soltando também aqui. O serviço que você fez acaba estragando. Já vou parafusar esse aqui também. Bom, pessoal, tá aí. Os dois ficaram prontos, tá? Então, tá aqui os dois parafusos. Esse aqui, inclusive, eu parafusei ele demais. Prontinho. Ok. Então, vamos lá. Dobradiça. Você vai pegar aqui, ó. Você compra essa chave. Eu esqueci agora o nome dessa chave, hein. Esse encaixe aqui, eu esqueci o nome. Mas, depois eu vou colocar a escrita e o nome dela certinho. Você vai comprar. E aí, fica até mais fácil de você vir aqui nesse parafuso, ó. E afrouxar ele. Então, você vai afrouxar. Aqui, eu afrouxei ele. Todo. Vou tentar afrouxar ele mais ainda. Deixa eu ver se... Não, já tá bem frouxo, ó. Tá bem fácil já de mexer. Tudo mais. A gente tem que lembrar que aqui, ele vai servir apenas para apoio, tá? Então, ele vai ficar aqui apenas apoiando mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui um pouquinho. Perfeito, ó. Tá bambu. Tá bom? Então, agora vamos passar para cá. Para essa parte. Como que a gente vai fazer, pessoal? Notem que aqui tá quebrado, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu vou segurar essa parte aqui, ó. E eu vou passar. Tomar cuidado para não queimar o dedo, né? Eu vou passar aqui, ó. Para colar eles. Para eles ficarem unidos. A parte que tá quebrada vai ficar unida. Somente com ferro de solda. Essa ponta aqui que eu uso para isso, eu só uso para isso. Porque depois ela não pega mais solda, tá? Não presta. Ok? Então, olha só. Já afirmou. Tá vendo? Já deu uma afirmada boa. Isso. Sugiro que não passe em cima aqui, ó. Tá? Por quê? Porque depois, na hora de fechar a tampa, apesar de que, geralmente, quando isso aqui acontece, ele não fica perfeitinho aqui. Tá? Porque, geralmente, quebra as travas e depois não dá encaixe perfeito. Mas, se você passar por cima aqui, vai ficar pior ainda. Vai ficar feio. O cliente vai ver. Do lado de dentro, não. Do lado de dentro fica escondido, tá? Olha aí, ó. Já tá firme. Vamos agora para a outra parte aqui. Vou pegar os parafusos. Tá? Aqui, no caso desse, nós temos o menorzinho. Essa parte menor aqui, ela vai vir aqui. E essa parte maior vai vir aqui. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Eu vou usar essa pinça curva aqui, ó. Para poder fazer isso. Tudo que você tem que fazer é colocar em cima. Ó, uma dica, tá? Muito cuidado para você. Na hora que você fizer isso, você não pode deixar o ferro muito tempo em cima, porque senão vai varar do outro lado da carcaça. E aí, meu amigo, você tem um grande problema. Ok? Então, aqui, ó. Você vai segurar ele. Vai vir com o ferro de solda. Vai colocar por cima. Espero que esteja pegando aí. Porque a ideia está pegando aí na filmagem. E vai só esperar. Não precisa de botar força. Você vai simplesmente esperar com que o ferro esquente o parafuso. E tudo vai se encaixar. Olha só. Fiz o primeiro. Tá? Vamos fazer agora o segundo. Mesmo esquema. Esse segundo aqui, ele não tem um espaço ali para eu poder segurar com a pinça. Deixa eu ver se eu pegar uma pinça reta aqui. Você vai ficar melhor. Ó, vamos lá. A maior preocupação aqui, pessoal, é em não varar. Tá? Não pode atravessar essa carcaça. Senão, já era. E outra coisa, tem que ficar no rumo. Tá? No rumo certo. Olha só. Prontinho. Vamos agora dar o acabamento. O que é o acabamento? É você vir aqui com o ferro de solda. E encostar aqui nas laterais, ó. Para poder unir. Para poder... Não é unir. Porque... Deixa eu tentar explicar. Vamos supor... Vamos usar aqui, ó. Não, vamos aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja o buraco onde você colocou o parafuso de volta, né? O que é que acontece? Ele entrou. Ele é maior. Então, ele vai abrir mais. E agora, essa parte de cima, eu estou derretendo ela para fechar a parte de cima. Já que a parte maior está por baixo. Então, quando eu fechar aqui, ele não vai sair, né? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu quero dizer. Muito cuidado para não derreter partes que não deve, tá? Pronto, pessoal. Está pronto. Está certinho. Vamos olhar agora o principal. Vamos ver do outro lado se varou. Olha só. Não varou. Está pegando aí? Não varou, tá? Está quente. Mas não varou. Então, ótimo. Não atravessou a carcaça. É o principal. Deixa eu ver aqui na câmera se está tudo certo. Está tudo certo. Bom, agora vamos desparafusar aqui, né? Os parafusos. O primeiro. O primeiro. E o segundo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Para ver se ficou no rumo mesmo, tá? Confesso que às vezes não fica, tá, pessoal? Aí nós temos um pouquinho mais de dor de cabeça. Mas aqui, graças a Deus, ficou no rumo sim. Tá perfeito. Vou até, inclusive, parafusar eles. Na verdade, esse parafuso de baixo, eu não posso parafusar ele. Porque ele eu só posso parafusar depois que eu colocar a... A moldura. A moldura. Música Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, talvez muitos de vocês acabam cometendo esse erro, é um erro tão bobo assim, que as vezes a gente acha para que está isso aqui e tal, notem que aqui por baixo tem um imã, toda moldura vai ter um imã, esse aqui está embaixo, mas geralmente ele fica aqui, perto da câmera, para que serve esse imã? Esse imã é para quando a gente fechar a tampa, ele desligar, pois é, o imã ele dá contato em um componente, que através do imã ele recebe um sinal e aí ele desliga a tela, desliga até mesmo o notebook, hiberna o notebook, ele entra em suspensão, e tem pessoas que acabam arrancando esse imã achando que não servia para nada, na verdade serve, não tire esse imã daqui, e se você tirou, você pode fazer o teste aí que você vai ver, que na hora que você fechar a tampa, não vai desligar, vai ficar como se tivesse ligado mesmo, então não faça isso. Vamos lá então, vamos colocar aqui a moldura, para ver se deu tudo certo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só como é que ficou aqui essa parte, eu não sei se está focando pessoal, tem que dar uma olhada, está focando, olha só como é que ficou essa parte, ficou perfeita, nem parece que foi feito um reparo aí, parece que estava assim o tempo todo, vou colocar agora os parafusos, o parafuso aqui de cima, todos os parafusos, e vou fazer o seguinte, vou fazer a remontagem dele, e aí eu volto para poder finalizar o vídeo. Bom, está aí pessoal, fiz a montagem dele, completa, e vamos lá, vamos para a hora da verdade, que eu vou abrir ele aqui agora, olha só, ele está normal, eu posso abrir, fechar e abrir, que ele está perfeitinho, está tudo tranquilo mesmo, ele ficou muito, muito, muito bom. E aqui, se você reparar, não dá nem mesmo para perceber, que foi feito aqui aquele arranjo, aquele reparo, olha só, ele ficou perfeito, esse aqui inclusive ficou perfeito mesmo, porque nem ficou aberto aqui, em alguns casos acaba que fica um pouquinho aberto, porque não tem como, como eu tinha explicado, quebra as presilhas, mas esse aqui não, esse aqui ficou 100%, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se não gostou, pode deixar seu dislike, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, porque toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.